Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro337 seguinte guys, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês como que os jogadores de futebol investem no mercado de skins do CSGO e eu digo investem entre milhões de aspas porque eu tenho certeza absoluta que o pensamento deles aqui ao comprar uma skin não é como investimento, eles não pensam na valorização da skin, eles não pensam quanto ela pode se tornar muito mais cara daqui a 1, 2 anos eles compram porque eles gostam do jogo, gostam das skins e é isso, eles gostam enfim, estarei mostrando aqui um inventário de 5 jogadores de futebol brasileiros famosíssimos, conhecidos no mundo todo e ó, eles possuem inventários caríssimos, um jogador do Real Madrid, um jogador do PSG, um jogador da Juventus, um do Manchester City e outro do Lyon só lembrando rapaziada, se você curte esse tipo de conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal só lembrando que aqui eu posto 2 vídeos novos todos os dias, um às 14h, outro às 19h então mano, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado com o CSGO, esse é o canal perfeito para você tamo junto, vamos lá CSGO.net ao depositar com o cupom DOG você ganha 50% de bônus e nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de 6 mil reais link do formulário na descrição Começando pelo inventário do Casemiro Assim que você abre a estilo do Casemiro, a primeira impressão é que é tudo muito simples até você clicar aqui para ver o inventário o inventário do Casemiro possui 25 páginas, rapaziada obviamente rapaziada, que eu não estarei mostrando todas as skins do Casemiro skin por skin porque senão esse vídeo aqui teria pelo menos uma hora, né nem do Casemiro, nem de nenhum outro jogador mas vamos lá acabei de ver que ele tem uma Golgen, cara ele tem um AK-47, aquecimento de aço Factory Star Trek Golgen é uma Golgen ou seja, tem bastante ouro, né pouco azul e pouco roxo dá pra conseguir um overpay nela sim das faquinhas mais recentes aí, chegaram o CSGO ele tem uma faca de cordame, Massacre Factory New Star Trek legal também essa faca tem uma animação muito da hora, cara sério ele já comprou aí uma luva da nova operação a luva Jade a dele no caso é uma Minimal Wear com float muito bom, cara float raríssimo, raríssimo quase de Factory New Print Stream Factory New Star Trek com float 0.04 float ok mas é uma Print Stream Factory New Star Trek, né rapazi? ele também tem uma Desert Eagle Print Stream Minimal Wear Stash Trek mais de 300 kills já talvez aí a Desert Eagle mais bonita do jogo além dessa AWP Gangner Minimal Wear carinha vale uns 4 mil dólares de tudo que eu vi agora essa AWP Gangner é com certeza a skin mais cara ele também tem uma Flip Minimal Wear Phase 4 e também tem uma Bayonetta Phase 4 o cara entende de skins, tá ligado? mais uma luvinha verde agora uma Teia Esmeralda Minimal Wear com float bom float 0.0, mano ele manja de skins não é possível ele manja e manja bem porque ele sempre pega ali skins com floats raros quando não é Factory New é Minimal Wear com float bom quase Factory New e ele tem essa Skeleton Massacre Star Trek Factory New 0.02 outra luva Minimal Wear essa não tem um float excepcional mas, mano é uma especialista fade, tá ligado? caríssima na página de número 12 ele tem aqui uma Butterfly Factory New Star Trek Slouter e uma Nomad Minimal Wear Star Trek também Slouter e voltamos a achar itens interessantes lá na página de número 17 onde temos aqui uma Imperial Plate Minimal Wear com float 0.08 ele conhece, mano ele estuda ele sabe o que ele tá fazendo ele sabe o que ele tá comprando olha a página de número 20 Dragon Lore Factory New 0.01 é, meus amigos pode colocar aí uns 7 mil dólares no mínimo 6.500 dólares nessa skin Star Trek Butterfly, Peggy Tufo e Factory New Star Trek Classic Knife Slouter Factory New Driver Gloves Crimson Wave Minimal Wear e ele tem outra aqui Driver Gloves uma Lunar Wave mano o inventário dele é caríssimo a página de número 21 mais uma Fox Lauder caríssima, mano caríssima Minimal Wear Star Trek fora alguns itens que eu passei e ignorei eu mostrei pra vocês os mais raros e os mais caros enfim a inventária do Casemiro é bizarro, mano é caro demais é muito caro tem a cobrança em Neymar respirou fundo lá vai ele se posicionou caminhou partiu bateu gol vamos agora para a Steam do Neymar checar seu inventário eu já fiz vários vídeos sobre o inventário do Neymar e o que tem aqui de novidade são as duas skins Print Stream no caso essa M4-1S cadeia de caracteres com adesivo dourado da Fúria o mesmo dessa Desert Eagle cadeia de caracteres também com adesivo dourado da Fúria a M4-1S Factory New e a Desert Eagle é Field Tested ele também colou recentemente o novo adesivo da Fúria dourado em sua M4-4 que já tem o adesivo do Yuri é uma M4-4 Half Factory no Star Trek de resto eu acho que vocês já conhecem o inventário do Neymar tem Gangner Factory New com adesivo do Henrique ali atrás tem Dragon Lore Minimal War com adesivo da Fúria Glock Fade e ele também tem uma K-47 aquecimento de aço Factory New Star Trek não é Goldin tem uma Zotaque interessante mas não é nenhum paterno é raro Caramba de Safira Carambit Emerald M9 Rubi tem até Fire Serpent outro jogador que também gosta muito de CS Go e das skins é o volante Arthur atualmente na Juventus joga lá com o Cristiano Ronaldo 14 páginas o inventário dele e a primeira página já dá pra perceber que esse daí gosta Gutt Emerald que ele muito provavelmente está utilizando com esse par de duvas da presa quebrada Jade Skeleton Fade Factory New ele tem uma Butterfly Doppler Phase 4 com float 0.009 aqui ele comprou muito bem mano ele tem uma Flip Safira eu amo essa faca cara eu amo a dele também tem um float excepcional cara 0.006 uma coleção aí de facas feitas tem Nômade tem Classic tem Butterfly além da Skeleton que eu já mostrei além dessa Dragon Lore Minimal Air mano todo jogador de futebol tem uma Dragon Lore tá ligado? é lei ele tem aqui uma Luba Esportivas Vício a dele é Fio de Tested mas tem um float muito bom quase Minimal Air olha essa talãozinha rapaziada não tem um float muito bom mas dá pra ver que tem uma porcentagem de fade legal ela é bem rosa além dessa Hall aqui também Fio de Tested quase aí Minimal Air também tem de skins o Arthur mano tá escolhendo o dono ele na bola foi quase abriu pra De Bruyne olha o cruzamento Gabriel Jesus meu Deus ele marcou gol Gabriel Jesus Manchester City foto do Super Choque 5 páginas de inventário mano ele tá com uma Black Pearl caramba Black Pearl 0.01 legal é uma faca muito bonita mas é uma faca difícil de trocar e vender para ele não faz diferença porque o intuito dele é se jogar e se divertir agora você que mano procura investir em skins evite facas Black Pearl elas não são líquidas pelo contrário se você conseguir vender uma faca dessa dá um pouco de dor de cabeça ele tem uma Gangner Factory New 0.05 mano safe cara essa skin tá uns 5 mil dólares M9 Doppler Gama me parece uma Phase 4 0.03 ok fenomenal e o legal que as skins mais raras do seu inventário ele coloca ali a tag Alô mãe tem na Gangner tem em sua Glock Fade tem na sua Hall olha esse kitzinho dele caramba de Gama Doppler também Phase 4 legal 0.01 float bacana que muito provavelmente ele usa com essa luva de motociclismo tartaruga e na última página Dragon Lore Factory New adesivo da Fúria o de normal Butterfly Doppler Phase 4 0.05 Factory New Star Trek e aqui a luva faixas caveira de cobalto 0.13 é uma minimal wear legal mano inventário do Gabriel Jesus é mais selecionadinho menos skins porém skins legais skins bacanas escolheu tudo muito bem vamos finalizar agora com o Lucas Paquetá do Lyon Paquetazin da sorte 11 páginas rapaziada tem aqui uma K47 serpente de fogo é o Warren é o Warren Skeleton Fade é difícil achar alguém que não goste dessa faca 0.07 é uma minimal wear quase Factory New olha olha essa hall do cara Factory New Star Trek 0.04 um float bom dois crowns lá atrás um hall aqui na frente vai power mano é o item mais caro aqui do inventário do cara no mais é isso que eu achei rapaziada como eu disse eles não vêm isso daí como investimento eles compram porque eles gostam eles compram porque o lazer deles é jogar um CS mas eu acho legal sempre trazer nessa parte falando com vocês sobre as skins sobre os preços obviamente não dá pra fazer tudo nesse vídeo mas você consegue encontrar aí no canal explicando o porquê de cada skin ter chegado nesse valor eu dou destaque que o implementado do Casemiro tem uma variedade gigantesca de skins raras é um inventário mano demais 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 lembrando aqui no canal 337 todos os dias eu posto dois vídeos novos se você curte um conteúdo de qualidade relacionado do CSGO esse é o canal perfeito pra você então se inscreva aí ative o sininho passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo é isso aí mano muito obrigado pra quem a gente até o final eu rio eu vou ficando por aqui até o próximo dia no canal 337 falou tchau 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 Tchau.